Que bom na lagoa essa paisagem Que bom na lagoa essa paisagem Que bom Também parece que tá aqui Aqui tá linda né? Coisa assim você quer... Como é que fala assim? Reproduzir não consegue Não fica igual Não fica igual que a gente tá vendo Assim mulher Não fica menina Coloca mais perto Abro, abro Não fica igual É, não parece vermelho Não fica igual Não parece vermelho Eu abro, abro a motel Mas não parece igual Olha, tá lá na frente Olha aqui como tá Olha que filme Olha que filme Olha que filme A olho nu Como o palco fala A ver que se foi já Só abrir Ele fica bem vermelho, né? Ele está ficando mais vermelho, parece que... Está chegando perto? Mais vermelho que fica Eu queria só olhar para você que estava vendo pela luz Porque você olha esse mato, né? Você não consegue mais ver mais o que está lá, né? Aí eu ficava assim olhando Eu achei... Aí eu fiquei... Uma vez aí em África, a gente andou... 7 horas, não sei quem é Até quase... 2 horas da noite Andando quase 5 minutos Está chegando nesta vila No carro? Não, andando 7h da manhã até 8h da noite Andando Porque era assim, como aqui Como aquela árvore lá em cima da escalavera É bem ali É bem ali Olha, menina Olha, as minhas pernas Literalmente meus ossos estavam doendo Com criança? Não Estavam doendo meus ossos da minha perna Aí eu... É... Gostava A beirinha deles se colocando lá Aí eu... Eu falei... Olha... Se você me tem demais É uma casca bem ali Eu vou sentar aqui Você vai ter que ficar... Eu falei... Eu não vou mais andar mais Nem o pé Não parece que esse negócio é bem ali Ai meu Deus Já estava escurecendo Meu Deus Desde de manhã Meu Deus E eles falando É bem ali É bem ali E o que que era para chegar até onde? Era uma vila A gente era para ir lá Para ministrar Aí chegamos lá Olha só como é em água Vamos fazer o clube de 10 horas da noite Chegamos lá Aí chega lá Aí o pessoal chegou para fazer a comida Aí... Vão pegar água para a gente Se arrumar Travar E vamos fazer a comida Aí vamos correndo Olha a galinha Ai meu Deus Você ainda tem que matar a galinha Uma vez eles convidaram a nossa equipe Eles estão fazendo... A escola E vamos para uma igreja Ah Só na casa Até agora Chegamos naquela galinha Não chegamos lá Uma hora da tarde Ele chegou literalmente A gente foram correr atrás da galinha Eles ainda foram fazer o fogo Ele foi fazer o fogo Corre atrás da galinha Mata galinha Diz pela galinha A gente foi comer umas 3 horas da tarde E todo mundo estava lá de favor A galinha deveria estar suculentíssima Mesmo que se não tivesse nenhum tempero Porque todos nós Correm de fome Comeríamos meio giro nosso horário Nesse dia eu estava Jesus É igual o Ed Já se tremendo Mas ai meu Deus Tem que ser igual de Jesus Tem que ser igual Eu vou correr Ai meu Pai Ai meu Pai Eu vou te contar Eu fiquei apalmurada Ai que eu alegro Por que eu me comprei Mas era assim Toda vez eu me convidava você Para almoçar na casa Da sua casa Você chegava para a fazenda E corria atrás da galinha Aí eles ainda iam matar Não é Você está quase tudo preparado Não Ele ainda iam matar O animal É porque Vai que a pessoa não vai Ele não fica como animal morto Ele come qualquer coisa Eu nunca pensei nisso Eu acho que é isso A visita não vem Eu como o ovo Da galinha Se a visita vem, ela me ajuda a fazer Não, a gente não ajudava Eles matavam Aí eu ficava assim Deve saber mais Estou amorada E casamento Como é que é Casamento Casamento Vai Casamento vai ser 10 horas da manhã Aqui e 10 horas da manhã Não O casamento é lá pra bem redir Por que redir? Porque é muito fresco Aí eles tem um montão de gente no casamento Um montão de meninadas Um montão de jovens E comida E... Hum... Tem que chegar a comer Tô com muita roupa A gente mata o bolsono de espera Ah mesmo Aí chega lá né Aí americano Então... Que tudo é o horário certo Tem que chegar cedo pra casamento Ficando na maquinar O primeiro da manhã E tudo mais O casamento é aí 10 horas queira É pior que brasileiro Você atrasado Mas lá tem 11 horas quase meio dia O casamento O casamento, a celebração ainda Não Não É só a cerimônia Ah, mas não Aí na hora de entrar Aí dá um passo pra frente Dois pra trás Um passo pra frente Dois pra trás Daqui que chega no altar Meu Deus Que horas que chega no altar Você é um pra frente Dois pra trás Meu Deus Este é o tipo de barça que eles têm Ah meu Deus Primeiro vem as crianças Não Vai pra frente Vai pra trás Um lado Pra direito Pra esquerda Pra frente Pra trás Pra esquerda Direito Pra frente Menina Até chegar noiva 10 minutos cantando Só de dança Aí lá vem os... Como é que é? Padrinhos Os quadrinhos Aí de novo É aquele... É aquela macacana Cruz Ah doce Oh doce Eu pulo a boca Dulce, dulce! Oh, dulce! Se ele te faz ali! Ai meu pai do céu! Ai, só Jesus! Vou te ajudar! Primeiro vem os quatro, cinco... Não, primeiro vem os cara com oito Segurando Mas a barro de volta dele A dança dele, a epapuete Apapuete, apapuete Apapuete, apapuete Outra meia hora Aí lá vem a mulherada Agora vem as pudete É apapuete, apapuete Apapuete, apapuete Apapuete, apapuete Apapuete, apapuete É apapuete Até chegar noiva Até chegar noiva 2h da tarde vai almoçar Vai fazer comida Não, ai vão te comer lá Às 5h da tarde. É isso. Um dia todo. De festa. Um dia todo dia. Aí depois sai de lá, depois... Aí eles fazem... Tira oferta. Faz comido pra quem sentar Jesus. No casamento! Interessante. Ai meu Deus do céu, eu fico sentada. É bom que já aproveita os convidados. Já aproveita as famílias que não é... Ele tem a pregação. Primeiro faz o culto. Depois tem a pregação. Depois tem o casal. Ai meu Pai do céu. Eu não acredito. Eu não acredito. Olha aquela noiva, coitada. Se é calor lá e o vestido dela é longo. Meu Deus. Aí tem a pregação. Aí as vezes eles fazem no mesmo lugar. Aí eles vão... A recepção. É. Aí primeiro tem o bolo. Aí o bolo... Eles tem uma... Ceremonia do bolo. Outro pra frente, outro pra dentro. Tem uma cerimônia do bolo. Aí vem a mulher e fala sobre o bolo. O que o bolo representa. Sei que tem barbe, sei que tem barbe, sei que tem barbe, sei que tem barbe. Sei que tem barbe. Tem uma meia hora falando sobre este bolo. Aí vem o casal pra me cortar o bolo. Aí dá uma cortada e afinar uma palavra. Ai, vou te contar. Ai, vou te contar. Ai, meu Deus. Que coisa, tudo é diferente. É. Aí dá. É assim. Aí dá. Aí depois do bolo. Depois do bolo não tem comida não. Não tem... Esse bolo é bom. Aí é que o bolo nunca ele não gosta de ir pra casamento porque é tudo demorado. Aí no final é que o bolo gosta de ir. Nunca que o bolo ia pra um casamento desse. Bem sério. Rapaz de casamento, batizado. Festa de 15 anos. Festa de 15 anos. E velório, não me chame não. É só pra ter raiva. Mas por que tu vai ter raiva? Porque demora. É só. Aí o cara já vai com aquele intuito de comer, né? Como que pode pra velório comer? Aí... Não, velório o cara não é com o intuito de comer, né? Mas é porque eu não gosto de ver o pessoal na falsidade lá chorando. Nunca fez nada pelo morto em vida. Aí bate aquela falsidade e eles querem aparecer. Ah, eu vou morrer também. Não sei o quê. Então já nem... Nem gosto dessas palhaçadas. Ai meu pai do céu. Tico tá. Agora essas outras festinhas aí, o cara fica empurrando salgado, salgado, salgado. Salgado e coca, salgado e coca. E quando chega a comida, aí eu fico esperando. Eu não como salgado não. Ele não come não. Ninguém vai me enganar com isso daqui não. Ele não come não. Ninguém me engana. Ele não come não. Mas a última vez que a gente foi é o aniversário de um ano. Ai meu Deus. Os salgados estavam bem melhor do que a janta. É porque até chegar a janta, tá tudo frio. E o salgado era bem quentinho, bem quentinho. Salgado frito na hora, grandinho assim. Tá tudo é cedo do pimentão. De tanto esperar. Pimentão e daquela coisa verde que a gente coloca. Qual? Da comida pra hoje. Brocolis? Não. Azeitona? Azeitona. Não pode ter azeitona não. Só as fotos. A gente coloca pra enfeitar isso, né. Aí chega lá e tá tudo adentro. É o aniversário de 15 anos, casamento, batizado e 5. Mas tem um suporte. Essas quatro coisas. Aqui não. Aqui não serve. Depois aqui é a celebração do casamento. É. Primeira comida, depois da celebração. Não, a gente faz o casamento. Tem um casamento. Tem um casamento. Demora quanto tempo? Em pé a hora. É rápido. É, passa uma hora. Passa uma hora. Aí depois eles esperem. Por isso eles saem. Aí a beleza vai tirar foto. Então o tempo, né. Tem assim uma... Tem assim uma... Tem assim meia hora. Uma hora até a recepção. Tchau. Tchau.